A gente tá amarelado, parece que a gente tá com um... Como chama aquele bagulho que a gente fica amarelado, cara? Que tirícia? Que que é tiquirícia, filho? Tá maluco? Tiquirícia, mano, que amarelo. Tiquirícia, tiquirícia, não é amnésia, não é amnésia, é... É com A, mano, amnésia, am... Amismo ácido. Não, é... Sei lá, como chama. Amarelado. Amnésia, não é amnésia, amnésia é bagulho da mente. É e que tirícia, pai? Que que tirícia eu quero, filho? A anemia é deixar branco, não é amarelo. Anemia, é isso, é anemia. É, e que tirícia que deixa amarelo? Ô, diminuiu um pouco a iluminação, mano, isso é muito feio, mas... Olha aqui, pessoal, dá um zoom aqui, ó. Fala, galera, como vocês estão? Vocês estão suaves? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo que não é de exploração, mas tem a ver com exploração. E é um vídeo que, olha, ultimamente vocês estão pedindo, mas com tão fervor os vídeos, que, olha, eu tô ficando alucinado. Estamos aqui com o Brunão. Salve, família. Tamo de volta. Para o quê, Brunão? Conta aí pro pessoal. Conta aí pro pessoal, mano. Nós vamos avaliar... É... Alguns momentos de períodos noturnos de uma câmera gravando a selva. É, você falou certo, pessoal, ele falou certo. Mas deixa eu fazer o contexto disso aqui pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai estar reagindo àquela câmera noturna que está aqui. Câmera noturna, pra quem não sabe aqui, essa câmera aqui ela grava de noite, no escuro. Então, não precisa ter iluminação que ela grava. Quase derrubei ela. Entendeu? E ela grava. Aqui a gente vai estar reagindo a um vídeo que vocês pediam bastante, mas, tipo, vocês têm que entender, pessoal, que tem toda uma sequência de vídeo. E esse vídeo está aqui para vocês se apreciarem junto conosco. Então, o que acontece? A gente deixou essa câmera noturna gravando em uma casa, mano, que é tipo assim, só pra resumir, resumir, resumir. Essa casa, ela foi de uma amiga da mãe do gordinho. E ela acabou falecendo, supostamente, o marido dela ainda ronda a propriedade. E, além disso, é um lugar que, tipo, a segunda mãe do gordinho que ela conheceu, essa mulher, essa antiga proprietária dessa casa, ela fala e, mano, confirma que essa mulher fazia alguns tipos de rituais, acontecia várias coisas muito bizarras nessa casa. Inclusive, já aconteceu muitas coisas bizarras com a gente. Inclusive, também, quando a gente foi buscar a câmerazinha noturna, a gente deu um pinote lá. Quando a gente foi buscar a câmera noturna, a gente acabou saindo por conta de um barulho que a gente escutou, supostamente, dentro da casa. Não deu pra identificar porque, meu, tava tudo escuro, o lofote não chegava até a casa. Então, a gente escutou o barulho que muitas pessoas também, no vídeo lá, que saiu o que a gente saiu correndo, falaram que era tiro. Mas, pra mim, não era tiro. Pra mim, tipo assim, mano, eu escutei um barulho de sino, tanto que eu até falo pra você, mano... É, sino. Como se fosse, tipo, sino, tá ligado? Sino, sino, sino. Mano, eu tava com você, eu não vi barulho de sino. Eu escutei barulho de sino como se fosse, tipo, barulho do bagulho batendo um sino, assim, ó, pum. Lembra quando a gente foi lá no São Maurício? Lembro. Então, ele não bateu o sino, assim, ó, pum, aquele barulho lá. Eu escutei aquilo, mas muitas pessoas falaram lá que era barulho de tiro. E eu acredito que não seja, né? E também espero que não seja. E, assim, você deu um resumo aí, falando que acha que o marido ainda... O marido dela, o marido dela. É, tem uma inscrita aí que chegou com umas informações privilegiadas, que ela falou que ela mora no bairro e que o marido vai lá mesmo. Segundo uma inscrita, mandou mensagem pra mim. Eu não lembro o nome dela, agora você, se você está assistindo agora, você sabe que você me mandou mensagem. Então, porque agora é uma troca de ideia aqui, pessoal, rapidinho, antes da gente começar a reagir, é porque, mano, a gente já registrou uma pessoa lá dentro, já, tipo, todos os indícios que, tipo, tem alguém que vai lá com frequência, tá ligado? Aí depois, a gente não sabia, mas depois o Gordinho contou isso aí, de que o marido dela tá vivo, ele comentou que, tipo, de vez em quando ele aparece por lá. Só que, mano, tipo assim, eu acho que ele tá correndo com muita frequência lá. Não sei se, tipo assim, ele tem um apego ao lugar, tal, não sei. E, tipo, o lugar tá abandonado, entendeu? Então, tipo, qualquer pessoa em si pode ir, pode ir, né? Então, é... sei lá, mano, sei lá. Como vocês podem ver aqui, ó, essa tela aqui do meu PC está sendo gravada e aqui tem a timeline. A timeline do vídeo tá aqui por quê, pessoal? Porque aqui, ó, no editor de vídeo eu consigo ver o quê, ó. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, onde eu tô passando o mouse aqui, ó, aqui é picos de áudio, que nem aqui foi o momento que a gente deixou a câmera, ó. Eu tava deixando ela aí. Deixando a câmera e tal. Então, durante o vídeo, dá pra perceber o quê, ó. Ó, no final. No final que a gente foi buscar, ó, saiu correndo. Tem muito pico de áudio. Isso, ó, que a gente saiu correndo, ó. Pá, beleza. E tem dois... Dois picos, ó. Dois picos de áudio grande, ó. Tá vendo, ó. Aqui e tem um aqui, ó. Tem dois. É bem provável que seja a principal parte que a gente vai avaliar, né? Isso. Ah, e também, né, pra mostrar, ó, aqui, ó. Vamos supor, o primeiro pico de áudio, ó, aqui, ó, ele tá em 1 hora e 37 de gravação. E ela ficou gravando, ó, se eu colocar até o final aqui, ó, ela gravou 7 horas e 54 minutinhos. Então, como no último vídeo, muitas pessoas falam assim, ah, Luan, mas você não reagiu o vídeo inteiro, não reagiu o vídeo inteiro. Porque não tem como, mano. Tipo assim, a gente vai colocar um vídeo de 7 horas pra vocês. Tipo, não tem lógica, entendeu? Eu já ia abandonar o canal, se eu tivesse que ficar 8 horas aqui vendo um vídeo, eu já ia falar pro Luan, fala, irmão, chama outro cara. Vê aí com outra pessoa. Eu não vou ficar 8 horas sentado na frente assim, mano. Assistindo bagulho. Eu não sou segurança, parça. Eu não sou segurança, não sou polícia, não sou investigador, irmão. Então, galera, tipo assim, pra ficar um bagulho mais dinâmico pra vocês também, pra vocês assistirem. Mano, de verdade, se tiver alguma coisa que a gente vê, a gente vai colocar pra vocês. E a gente vai analisar principalmente esses pontos que tem o pico de áudio, entendeu? A gente vai correr o vídeo pra ver se, tipo assim, se tem algum tipo de movimento durante a gravação. Porque, vamos supor, se passar alguma coisa, algo do tipo, correndo o vídeo rápido, a gente consegue, tipo, dar pra perceber. Mesmo que não tenha o pico de áudio, entendeu? É porque como ela fica muito fixa, né? Qualquer movimentação... Isso, já dá pra ver. Já dá pra você ver alguma coisa, entendeu? Então, é isso. Explicado. Vamos começar essa grande análise. Ó, aqui já tá no início, quando a gente deixa a câmera, né? Isso. Ah, isso aqui no início, eu posso apontar que esse início aqui eu vi. Esse início aqui eu vi um trecho que, eu não sei, eu quero mostrar pra vocês, porque o restante eu não vi, eu só vi esse início aqui mesmo. Certo. Ó, tem uma parte aqui que eu não sei o que que é, ó. A gente tá deixando a câmera. Ó a cara do chão. Meu Deus, que susto, velho. Já filmamos uma sobração, já. Ó, quer ver? É na hora que você deixa, você deixa a câmera. E, mano, parece que tem uma luz lá no fundo. Nem ferrando. Ó, meu Deus. Perto de nós? Não, tipo, eu acho que é na direção da casa. Quer ver, ó? Ó, pera aí, ó. Você deixa a câmera. Quer ver? Nós não viu, velho? Ó, o João passando lá no fundo. É. Ó, você vai lá posicionando de novo. É que eu tava procurando um graveto, lembra? Isso. Pra deixar na posição. Cadê, mano? Eu juro que eu tinha visto um bagulho, mano. Eu juro pra você. Pera aí, quer ver, ó? Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tô vendo. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Não parece que, tipo, é uma luz lá no fundo, ó. Ó, tá vendo lá? Acende. Como se fosse acender lá no fundo, lá, ó. Mas dá um playzinho, né? Nós já tínhamos saída, só? É, ó. Tipo assim, você deixou a câmera, ó. Deixou a câmera lá, colocou na última posição definitiva, tá ligado? Aqui tá aquele poste, ó. Aquele poste de energia. Certo. O João tá aqui no fundo, ó. O João tá aqui no fundo pra analisar. O João tá lá no fundo. Certo. Cadê o playzinho na hora que aparece a nossa? É na direção do parquinho, né? Ó, dá meio um pouquinho a casa lá. Você viu? A casa tá meio um só um tequinho lá, ó. É isso, na direção do parquinho. Na direção do parquinho. Quer ver? Ih, ferrando, velho. Ali, ali, ali. Ó, no momento que acende, tipo, parece uma luz, ó. Parece uma luz mesmo, ó. Tá vendo, ó. Que medo. Ó lá, ó. É um foco de luz, mano. A gente tava lá ainda, mano. É, e a gente tá aqui, ó. Eu tô guardando as coisas, finalizando o vídeo, tá ligado? Tô aqui embaixo. Mas só que, assim, olhando pelo lado, é, lógico, né? Lá no fundo, onde tá o parquinho, é, tem uma janela. Que é daquele último, último banheiro que a gente viu o rato. Ah, fica pra cá. Tem uma janela. É que assim, a menos que seja isso, o reflexo do nosso holofote bateu lá e voltou. Mas, é estranho. É bem estranho, entendeu? Mas, essa foi a única coisa que eu já tinha analisado. Então, mas a gente que sinta que, tipo, a gente ficou lá um bom tempo. Por que que só agora refletiu o holofote? Então, não sei, mano. Mas, tipo, dá pra ver que é uma luz mesmo, tá ligado? Dá pra ver. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Bem aqui, pessoal. Bem aqui, ó. Olha lá, ó. Pode ser que seja o reflexo. Tá vendo que você tá se movimentando e a luz, assim, que apaga, tá vendo? Pode ser, pode ser. Às vezes você tá entrando, pode ser um reflexo mesmo. Pode ser. É, foi a única coisa que eu, tipo, eu tinha meio que visto, assim. Você quer já pular pro primeiro ponto? Vou pular pro primeiro ponto de áudio. Tá, vou até aumentar um pouquinho o áudio aqui. Põe alto aí o bagulhinho. Não, muito alto, né? Vai que não é susto. Nossa senhora. Eu vou ver aqui, porque aqui tá melhor pra ver. Dá pra ver todos os mosquitinhos passando, né? Ó, o mosquitinho passando. Mano, essa câmera é muito, muito foda. Credo. Volta, volta, volta. Parece um... Isso é passo, filho. Correndo. Tá maluco, é? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha... Não, olha na tela aqui, ó. Olha essa planta aqui, ó. Essa planta aqui. Olha essa planta. Quando dá... O último... Última batida, ó. Presta atenção nessa planta. A planta se mexe. Ó. Tá vendo? Ah, bem pouquinho, né? Mas, tipo, é bem junto com a batida, ó. Ó. Não parece que a bancada foi na árvore? Parece... Não, mano. Tô impressionado com o começo, mano. Na moral, isso daí é passo de alguém correndo. Olha aí, filhão. Cadê? Isso é... É barulho no mato, ó. Barulho no mato, mano. Barulho de, tipo, correndo. Mas não parece passo de pessoa, na verdade, né? Ou parece? Não. Fosse passo, ele é tipo... É, não seria assim. É... É um bagulho, tipo, mexendo no mato, ó. Ah, mano, é que... Acho que pica-pau não... 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 Fica tocando na... À noite. Na árvore à noite. Mas, tipo, parece que é pica-pau, tá ligado? Tá ligado, ó. Ó. Mas é... Eu acho que é um bicho, mano. Eu acho que é um bicho, papo 10. É. É bem provável, mano. É bem provável, mano. Bem provável, bicho. Mas, tipo... Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, mano. Pra, tipo... Agilizar? Agilizar, ó. Eu vou tentar correr a... A timeline até o próximo pico de áudio. Batida também. Ó, olha aqui, ó. Pera aí. Ó, se liga, ó. Presta atenção aqui na tela. Ó. Ui, até desfoca a imagem. Mano. É na... É na árvore, ó. É na árvore. É na árvore. Ó, é tudo mosquitinho. Tudo mosquitinho. Isso vai voar. É, então, ó. É alguma coisa aqui, ó. É o mesmo bicho, tava na mesma árvore, mano. É o mesmo bicho. Ó, levanta a poeira, ó. Sei lá o que é. Se é mosquito, não sei. Ó, e a imagem como fica. É... Toda torta, mano. Toda torta. É. Será que era o macaco que tava lá? Ó, eu vou correr esse trecho do... Esse trecho do vídeo pra ver se, tipo assim, alguma coisa passa. Porque que nem no outro trecho, se for, tipo, animal, é pra aparecer, né, mano? Vai sentar, ó, dá uma pressão, fica olhando esse bagulho, na moral. Pá! Ah, eu sou... Eu não vou chamar mais você, mano. Não vou chamar mais. Não vou chamar mais. Tá chegando, tá chegando o áudio. Presta atenção. Você é muito otário, mano. Não, na moral, pessoal, não dá, mano. Não dá. Não, não dá, mano. Ué, já até perdi o clima, já. Tá otário, mano. Ó, presta atenção no seu trabalho, cara. Não é pra você assustar. Mano, eu não ouvi o barulho na casa, mano. Como que não tem nada, se bem que eu... É, então. Tipo, é muito... Não fica muito dist... O quê? Se bem que eu... É, então. Tipo, é muito... Não fica muito dist... O quê? Volta um pouco. Isso daí não é nóis não, filhão. Não é nóis isso daí não, parça. Tá sendo a casa, ó. A casa tá aqui, ó. A casa tá aqui, ó. Tipo, que nem a gente falou. O barquinho tá aqui. Tipo, me que nem a sua direção. Porque aqui é aquele poste. Era o poste de energia da casa. Certo. Tá sendo a casa, ó. Tem uma pessoa ali. A casa tá... Tá sendo a casa, mano. É uma pessoa, filhão. É uma pessoa, filhão. Papo 10. Dá pra ver, ó. Parece que tá descalço, ó. Parece que tá descalço, ó. Tá vendo aqui, ó? Parece que tem o dedão, ó. O cara tem que tá muito corajoso. Mano, o cara tem que ser muito maluco, parece que tá descalço nesse negócio. Parece que tá descalço. Mano, ele tá com uma iluminação. Só marca onde ele pisa, mano. Tá descalço, filhão. Tem até um negócio assim, porra. E nem tem pico de áudio, ó. Eu falei pra você, mano. Não tem... Mano, ele passou na pertinho da câmera, viado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Lembra, ó, que tem essa árvore aqui onde tá. Tem uma outra árvore, lembra? Tem uma outra árvore aqui, ó. Ó. É porque ele passou... Ele passou bem onde fica a trilha mesmo, tá ligado? Mano, tá do lado da câmera, véio. Olha aqui, ó. Dá o play pra nós verem ele andando normal agora. Dá o play. Eu vou aumentar no máximo o áudio, ó. Pra ver se dá pra escutar alguma coisa. Isso aí é louco, mano. Papo me chegou a arrepiar, mano. Ó. Ó. Mano, é que barulho sinistro. Não dá pra ouvir absolutamente nada, mano. Aí a gente correu a timeline tudo certinho, desde o início. Pra até pegar esse ponto aqui, correto? Certo. A gente não viu nada. Somente o barulho. Né? Da onde que o cara veio? Da casa. Da casa. Como que ele não veio daqui? Que é da onde que é a entrada? Onde que esse cara tava? Onde que esse cara tava? Ele veio da casa. Ele veio da casa. Da casa. Ele não veio daqui, tipo, da onde a gente entra. Ele veio de lá. Será que tem outro acesso? A casa? A casa. Tem a casa. Lá no fundo tem a piscina e tem mais um quartinho lá no fundo. Que é tipo um quartinho de tranqueira onde fica a piscina. Será que o cara tá morando lá, mano? Outra fita. É, pra que, tipo, a entrada da casa fica perto da piscina, certo? Isso. Será que o cara acessa a casa pela mata? Pra não passar perto da piscina. Pode ser. Pode ser. Mano, se é um cara foragido, algum bagulho, por céu. Tem que pensar essas coisas, mano. Por que que o cara ia tá... Primeiro, porque o que que ele ia tá fazendo lá dentro? Segundo, se ele entrou pela mata, é porque ele tava fugindo da polícia. Por quê? Porque ele não veio. Porque, tipo assim, se ele veio pelo acesso nosso, ele ia estar vindo daqui, ó. Entendeu? Ele veio de lá, ó. De lá, ó. Então, tipo, é que não tem... Agora, tipo, não tem como falar se é o ex-marido da mulher. Não tem como saber se é ele, tá ligado? Mas aparenta que esse cara... Tipo, fica ali, tá ligado? Fica ali, ó. E é um lugar ali. E outra fita. Quando a gente foi buscar a câmera, o barulho era dentro da casa. Daquela direção da casa, da direção da casa. Nós vamos ter que procurar agora, ver se ele voltou, então. Eu acho. Porque ele saiu, certo? Foi pra lá pro outro cômodo. Porque tem outra casa mais pra frente, né? Que tem outra casa, só que ele tá aí também. Tem a parte da piscina e tem o quartinho lá pro fundo. Aquele quartinho pro fundo e a piscina, ó, faz muito, muito tempo que eu não vou, mano. Muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo, mano. Eu acho que a última vez que eu fui ainda, eu fui com o Cadu, mano. Isso aí faz, tipo, acho que um ano já, tá ligado? Então, tipo assim, pode ser, mano, que esse cara tá ficando lá. E tipo, o jeito que a gente vai lá, a gente não vai lá no fundo, só vai até a casa e... Porque tinha coisa que dava pra tirar daquela casa da frente, pra levar no quartinho no fundo. E muita coisa sumiu daquela casa. É, muita coisa sumiu. Tipo, às vezes o cara levou cama, levou alguma parada que tava na casa da frente e no fundo. E fica no fundo. Mano, se for isso, toda vez que nós vai lá, o cara sabe que nós tá lá. Pode crer. Toda vez que nós vai, o cara sabe. E fica só olhando, como tá tudo escuro, o cara fica só olhando, tipo, analisando o que tá fazendo e tal. Porque ele não sabe o que que é também, né? Tem cara de voltar lá? Voltar lá? É. Não, mas de dia. De dia? De noite eu não vou. E o que que muda? E o que que muda? Pelo menos a gente tá enxergando, né, Hugo? Eu acho que esse cara tá ficando lá no fundo, mano. Eu tenho quase certeza que ele tá ficando lá no fundo, mano. Mano, eu tenho certeza, velho. Mano, deixa eu dar o pau. Se esse cara tá aí, ele tá ficando lá no fundo. Eu tenho certeza, rapaz, certeza, certeza. Deixa eu falar, ó. Tá, beleza. A gente volta lá nem que seja de dia. Aí a gente vai ir no cômodo que supostamente a gente acha que ele tá lá. Beleza. E se for verdade ele estiver lá, a gente tromba ele lá. A gente vai fazer o quê? Corre. O que a gente vai e faz? Corre. Se eu encarar um cara no mato, se for o Lázaro da vida aí. Mano, eu não sei se é uma boa ideia, rapaz. Ele tá vindo na direção da casa. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, o cara tá descalço, parça. Que tipo de maluco ele tá descalço ali, gente. É a pessoa que manja no mato. Que tipo de maluco, parça. Não tem nem... Aqui você tá pausando? É. Mano, pior que não dá pra reconhecer nada. Não dá, mano. É só a perna, só, filha. É só a perna, só. Só a perna. E o cara tá descalço. Não, dá pra perceber que o cara tá descalço, né, mano? Tá descalço, mano. Mas ele tá de calça, pelo menos. Tá de calça. Mano, lá tem cobra pra caramba, véi. Que tipo de pessoa do descalço? É a pessoa que manja no mato. É a pessoa que manja no mato, mano. Não tem como. É a pessoa que manja no mato mesmo, ó. Pessoa que manja no mato. Mano, não vira eu voltar lá pra esse namorão. Pessoal, dá uns conselhos pra ele, família. Não deixa ele voltar lá. Isso aqui é arriscado pra caramba, mano. Voltar lá é arriscado. Pessoal, não tem necessidade. Não tem necessidade. Nós já sabemos que tem alguém lá. Filmamos, pessoal, pra vocês. Filmamos, vocês viram que tem alguém lá. Não tem necessidade. Não tem. Verdade. Não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma, pessoal. Nenhuma. Pra que isso, véi? Não que a gente vai voltar mesmo. Lógico que a gente vai analisar todas as circunstâncias, né? Mas comentem aqui se vocês gostariam que a gente voltasse. Lembrando que... Lembrando que, tipo assim, isso aqui que eu tô falando não quer dizer que a gente vai voltar. Não. Não. Porque a gente tem que analisar. Porque, mano, isso aqui é arriscado. Então comenta se vocês querem que a gente volta. Que aí a gente vê e, mano, tenta ver se esse cara tá ficando lá mesmo. E se pode ser que seja o antigo marido dessa... Da antiga proprietária dessa casa, né? E é isso. Mais um registro. Eu quero ver a... Mais um registro. A lanterna dele, mano. Tá vendo aí, parça? Não, mas eu quero ver que tipo de lanterna que é. Se a lanterna é normal. Se o cara tem, tipo, um celular. Que daí se ele tiver um celular, ele não é tão da roça, né? Porque não dá pra ver que tipo de lanterna. Não dá, mano. Só tipo uma lanterninha, ó. Tipo, não dá pra você ver, ó. Porque se for o celular, mano... Ah, não sei. Celular não... É, lanterna... Não, acho que é uma lanterna é isso, mano. Eu tô parecendo só uma lanterna mesmo. Não, mas eu topo voltar lá se a gente voltar com a polícia. Eu passei no concurso, mano. Tá vendo? Você não serve. Você não serve. Não, mas é isso. Assim, não que a gente vá, mas você teria coragem de voltar? Sinceramente, sinceramente. Você quer que eu dou papo sinceramente? Sincero. Não. Não. Eu não tenho... É isso, pessoal. Não... Voltar sozinho eu não voltaria, então é isso. E eu não tenho coragem de voltar, viu, pessoal. Depende, mano. Se bem que é um desafio, né, mano. Eu gosto de desafios. Não, vamos fazer assim. Pra mim não dá uma de bundão pra vocês, família. Eu topo voltar de dia, que nem você falou. De dia, de hoje eu não tenho coragem. Se for de dia, de dia eu topo. Porque, mano, não dá pra ver nada no mato lá, pessoal. Não tem como. Mil comentários nesse vídeo. Mil comentários. Mil. Mil comentários. Não importa o que você comente. Você pode comentar bom dia, boa noite, boa tarde. Várias vezes. Não importa. Mil comentários. A gente volta lá. É isso. Fim de papo. A gente volta. Não dá certo. A gente vai de volta. Vai ter maluco que só um cara vai dar mil comentários. Isso aí eu tenho certeza. É isso, pessoal. Mil comentários. A gente volta. Eu vou pegar esse cara na madeira. Ele não anda assistindo esses vídeos porque ele é do mato. O mato não tem nem internet. Eu vou te achar, cara. Mentira, mano. Se eu tiver passando, ele assiste aí. Mano, ele ia assistir. A hora que você chegasse lá, ele ia te deitar no cacete, parça. E é isso, pessoal. Mil comentários. A gente volta. Pode pá. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.